Da mesma forma que pixels são abertos, agora eles podem ser fechados. Com a nova temporada Demon Veil, a principal novidade é a Azami, a nova arquiteta japonesa da equipe Rainbow chegando pra mudar por completa a forma como a gente joga. Além do mais, tem mapa novo na área, goio retrabalhado, modo replay nos consoles, modo TDM oficialmente liberado e algumas novidades que estão chegando, como o crossplay, por exemplo. Tem muita coisa pra gente conversar nesse vídeo, então não vamos enrolar muito, só lembrando que nesse vídeo a gente vai falar apenas das novidades da temporada 1, e no começo da semana que vem a respeito das novidades de 2022 separadamente, ok? Agora sim, vamos nessa. Ó, a nova temporada tá recheada de novidades e tudo mais, mas antes de qualquer coisa existem algumas novidades finais pra High Caliber ainda pra gente conversar. Pra começar, a Nômade finalmente tá recebendo seu pacote Elite e as irmãs Bozaki recebendo seu pacote de skins em parceria com a artista Ikumi Nakamura. Ambos pacotes estarão disponíveis para compra com créditos R6 nessa segunda-feira, dia 21. A Demon Veil chega nessa segunda-feira agora aos servidores de teste, e chega no servidor final lá pra segunda semana de março. Essa é uma temporada que já chega pra mudar o game e preparar o terreno pro que vem aí em 2022 de acordo com os devs. Tanto que o menu principal do jogo já tá com essa cara nova, incluindo até esse vídeo de fundo que tá um absurdo. E já até antecipa algumas skins que veremos no passe de batalha, com skins pra Zami, Ash e Ibana também nessa pegada oriental bem clássica. Inclusive, como vocês vão querer saber, esses são os abuletos de temporada da Demon Veil. E pra esses próximos meses, nenhuma mudança no Map Pool foi realizada, exceto que, finalmente, após três anos sem nenhuma novidade, um novo mapa está chegando nessa temporada. O primeiro dos três mapas se chama Emerald Plain. Como eles vão chamar em português, só a Ubisoft sabe, até porque o nome dos mapas em português costumam ser bem simples, e não algo como Planície Esmeralda, né? Esse é um mapa irlandês que mistura uma parte mais antiga parecida com um castelo, que foi transformado em um clube pros VIPs mais poderosos da sociedade. A premissa é que esse seja um mapa misturando clássico e moderno em um só, e na apresentação os devs chegaram a comentar com a gente que tá sendo um desafio criar esse mapa. Até porque foram três anos sem criar nenhum mapa, e agora criar algo voltado pro competitivo é uma tarefa e tanto pra eles. A ideia é que esse mapa chegue na ranqueada, porém, de primeiro momento, apenas na casual. E não, o mapa não chega em março com a Demon Veil. Esse mapa vai ser lançado no patch de mid-season lá pro final de abril ou maio no jogo, pois faltam algumas coisinhas a serem feitas, como algumas partes do mapa que estão ainda sem texturas, e até partes que estão utilizando próprias de outros mapas também. Porém, acima de qualquer coisa, a maior novidade da vez é a Asami, a nova defensora japonesa da equipe Rainbow. Ela chega no jogo equipada com a SMG-9X dos russos e a escopeta ACS-12 como opções de primárias. Além da Diggle como secundária, ela vem com arame farpado e granada de impacto pra fechar. A Asami é uma operadora 2 de velocidade e ela tem todo esse visual que lembra bastante o da máfia e tal, mas não. A Asami foi criada a partir da Security Policy do Japão, que é uma unidade de guarda-costas dos japoneses mais poderosos da região. Porém, a Asami na lore, ela trabalha no setor privado. Todo o visual da Asami, na real, é baseado em algo. A máscara tem referência das coleções de moda japonesas, o Terno tem uma porrada de Grows, que são aves tipo muito especiais na cultura japonesa, enfim. Porém, é no braço da Asami que a brincadeira acontece. O seu gadget especial são as barricadas Kiba, que são arremessadas por um lançador que tá no seu braço. Essas kunais têm dois compostos dentro delas que são capazes de criar uma barricada de gelo em paredões, buracos de drone, alçapões e até criar proteções pros defensores. A premissa da Asami é tão grande que os próprios devs comentaram que eles quiseram lançar a Asami mesmo já tendo lançado a Torn na temporada passada, porque no momento o Meta precisa de uma operadora como ela. A Asami é uma arquiteta que chega literalmente pra quebrar esse poder sem limites do Maverick e dos atacantes. Ela tem a capacidade de counterar todos os hard breachers e pode até mesmo fechar alçapões abertos com as barricadas. Além dessa utilidade, você pode usar as kunais pra criar covers pra você ter vantagem na trocação de tiro, ou até mesmo quem sabe usar ela como um meio reforço, te permitindo trocar tiro em segurança sem reforçar a parede por completo. Se liga só nessa play, por exemplo, com o Espelho Negro da Mira. É disso que a gente tá falando. A Asami tem cinco kunais e ela tem o mesmo sistema de gumines do Legion, então apenas duas ou três kunais estão disponíveis de primeiro momento, e ao decorrer da rodada, mais barricadas vão sendo geradas. Esse gadget, claro, a gente não conseguiu encontrar todas as possibilidades com ele, mas ele é bem modular, você pode usar o corpo dos seus aliados pra moldar a forma como a barricada vai ficar. Se liga só nessa opção na passarela da Oregon feita com a cabecinha da Nuke, que delícia. A Asami, inclusive, ela não consegue incapacitar ninguém com a kunai, apenas tirar cinco HP de vida, e assim que a kunai atingir o chão pós-jogador, ela não é ativada. Então, infelizmente, sem faquinhas voadoras no seed por enquanto. Mas claro que nem tudo é uma maravilha, as barricadas são a prova de bala, mas não são indestrutíveis nem de perto. Você consegue destruir as barricadas com três facadas, com explosão como o da Ash e Isofia, por exemplo, com os drones explosivos do Flores, além, claro, das granadas de fragmentação também. Inclusive, fique esperto que as barricadas são de gelo, então pra um Flores te explodir sem você perceber através de uma parede, é muito fácil. A título de curiosidade, sim, a Amaru consegue atravessar as barricadas tranquilamente. A ideia de primeiro momento parece super legal, mas a Asami com poucas horas de jogo você percebe que tem muitas brechas. O Maverick consegue derreter o gelo muito rápido com o Maçarico, o gelo não consegue segurar um pixel do Ace por completo, por exemplo, e é muito fácil e rápido você chegar e dar três facadinhas na barricada. Pelo que parece, a Asami funciona bem melhor forçando trocações pelo mapa do que counterando Hard Bridgers, e isso é uma pena porque o propósito dela não é esse e o seu armamento não ajuda nisso, então, talvez ela acabe sendo bufada muito em breve. Falando de balanceamento de operadores, lá vem bomba. Pra começar, o Goya, após quase dois anos de espera, perdeu seus escudos, e acredito que muita gente quer saber se ele continua útil ou não, mas vamos lá. Nessa nova versão, apenas os canisters Vulcan estão disponíveis, o Goya perdeu os escudos, porém, dessa vez, ele tem quatro canisters que podem ser aplicados no chão e nas paredes dos mapas. E não, não tem como colocar num escudo convencional, sei que você tá pensando nisso. Além do mais, o dano inicial foi removido, então ele demora um ou dois segundos a mais pra finalizar o adversário. O fogo não tem o mesmo sistema de propagação do capitão, porém, a explosão dura por mais tempo, 20 segundos, exatamente. Isso é muita coisa e é uma contenção de área violenta. A gente tá falando de quatro cápsulas que cada uma segura por 20 segundos o avanço atacante. Pode ser ativada por raio lasers como o da Twitch, Zero e Maestro, e principalmente porque você pode usar os canisters como armadilha, posicionando eles atrás de plantes padrões. Nesse exemplo, por exemplo, o Goya consegue evitar o plant do desativador, mesmo com o Vulcan aplicado do Freezer. Sem contar que quando o Vulcan é acionado, ele abre um pixelzinho na superfície que é bem útil às vezes. Outra mudança fica nas câmeras externas. Lembram da High Caliber e a mudança descartada da Valkyrie? Pois é, agora Valkyrie, Maestro e as câmeras blindadas não podem ficar mais na parte externa por mais de 10 segundos. Passou esse tempo e você não conseguiu recuperar a câmera? Você perde o sinal com a câmera durante a rodada inteira. Inclusive, existe até uma interação bem legal que a Ubisoft se preocupou em fazer com a IQ, que as câmeras que estão ativas emitem uma onda de sinal no sensor da IQ, e as câmeras desabilitadas aparecem apenas como qualquer outro gadget nativo no sensor. Com certeza existem mais mudanças em outros operadores, mas isso só com os patch notes finais pra gente saber o que a Ubisoft não contou pra gente. E outra mudança bem útil na real ficou nas miras 1x. Agora todas as armas primárias e algumas secundárias têm acesso a todos os tipos de miras 1x, como Red Dot, Reflex e Holográficas. E as armas que tiverem a COG ou Miras 2 ou 3x, terão as opções de miras americanas e russas liberadas também. Então, exceto a Reflex da DP-27 do Tashanka, agora não existe mais mira 1x exclusiva de x-arma ou operador. E só até aqui a Demon Veil já consegue superar a High Caliber fácil. Mas as novidades não param por aqui, principalmente porque a gente tem o modo TDM chegando. A ideia do TDM é proporcionar esse ambiente pra que a galera consiga aquecer a mira, e ter também um modo de jogo casual. As partidas aqui duram 5 minutos ou até alguma equipe realizar 75 eliminações, e aqui você pode entrar e sair das partidas sem preocupação e sem punições por isso. Durante as partidas você pode mudar de operador entre atacantes e defensores, e aqui não existe habilidades especiais de nenhum tipo, apenas trocação de tiro mesmo. Os escudões estão desabilitados e todos têm as mesmas granadas disponíveis, frag, stun e granada de impacto. E na rotação de mapas, parque temático, mansão e favela estão disponíveis, porém relaxa. Com novas temporadas mais mapas serão adicionados na rotação do TDM, e já que a gente recebeu uma defensora nova, agora os atacantes podem customizar seus armamentos e mudar de operador durante a fase de preparação com o repique atacante. A ideia é que os jogadores usem mais os drones coletando o máximo de informação possível, e adaptar suas plays pra aquele round específico. Durante esses 45 segundos inclusive a interface fica alterada, te mostrando as informações dos seus aliados, como quais armas e gadgets que eles estão levando. Essa novidade tá disponível em todos os modos de jogo, incluindo a ranked e o competitivo também, então adeus sexto pick e fase de revelação na liga profissional. E pra fechar, o modo replay também agora está disponível nos consoles. Com o modo replay você consegue salvar até 2 horas de gameplay, ou as suas 12 partidas passadas. Todo o overlay foi adaptado pro controle, então sem grandes problemas. E pra galera do PC, agora é obrigatório ter a sua conta Ubisoft vinculada a um número de telefone pra jogar ranqueada, então já se certifica de vincular um número válido na sua conta certinho. Sem contar que grandes novidades pros consoles estão a caminho, incluindo o modo streamer que deve ser liberado pra todos dentre essas duas próximas temporadas. Existem também algumas mudanças ocultas, como a fase de pick e ban de operador que tá diferente, o modo de espectador com algumas melhorias durante a partida, o contador do tempo final fica diferente ali na interface, e os operadores tem uma animação de facada nova, e jogando de azame ela utiliza sua kunai como faca especial. Sem contar que também tem essa baita animação dela girando a kunai quando você tá segurando o gadget. E a última grande novidade dessa temporada tá no R6 Fix, com uma média de 1.500 acessos diários no site, agora a Ubisoft criou um sistema de recompensa por denúncias, então quanto mais problemas você denunciar e eles começarem a investigar isso, você recebe alfa packs como recompensa. Então por exemplo, se você denunciar um problema cosmético e eles começarem a investigar ele, você recebe um alfa pack raro, um épico e um lendário. E quanto maior a gravidade do problema, maior a quantidade dos alfa packs que você recebe, como nos problemas críticos, que você recebe 12 alfa packs, sendo 4 de cada tipo. Esse programa de recompensa já começa a contar a partir do TTS da Demon Veil nessa segunda-feira, porém infelizmente uma recompensa por temporada é permitida. E baseado se você fizer diversas denúncias, a mais grave será a recompensada. Então se você fizer uma denúncia de um bug cosmético e outro crítico, você recebe apenas a recompensa maior pelo bug crítico, porque esse não é um programa acumulativo. E eu sei, GC Gamer, cadê a transferência de contas e o crossplay? Infelizmente elas foram adiadas, essas eram novidades pra Demon Veil agora, porém a Ubisoft decidiu adiar essas novidades, vocês vão descobrir pra quando, somente amanhã no painel do ano 7. Eu queria, mas eu não posso falar por motivos contratuais, quando que chega, mas se tudo der certo, ainda em 2022 essas novidades estão disponíveis. E por ora, isso é tudo que nós sabemos por enquanto a respeito da mais nova temporada que tá chegando pra estrear, o sétimo, e aquele que tá sendo divulgado como o maior ano do CID até hoje. Comenta aí abaixo o que você achou dessa temporada, e principalmente da Azami e do mapa novo. Eu tô bastante ansioso pra saber a opinião de vocês a respeito, então comenta aí. E claro, continua de olho no canal que tem bastante coisa pra gente conversar nesses próximos dias, principalmente a respeito das novidades do ano 7. Mas ó, por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar a dar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de dezembro pra vocês, espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais galera. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.